Fim dos anos 50 e início dos anos 60, se discutia no Brasil a disciplina de História Ibérica, nas Faculdades de Filosofia e se devia ser curso obrigatório ou curso ocupativo. Havia outros debates. Eu me lembro disso. Eu estava saindo da Faculdade de Econômica onde eu tinha mencionado durante alguns tempos e vindo para a cadeira de História moderna na Cobertura do Eduardo França, quando estava novo esse debate. Em 1960, houve então uma reunião de professores de História em Marília. Tinha sido criada a Faculdade isolada de Marília. Ainda não existia Marília. Ainda não existia a Unesco. Era a Faculdade isolada. Eu me lembro de que esses termos, aí o técnico, não é? Faculdade isolada, uma vez a dificuldade... Eu me lembro de um francês que falava... Isolei? O que significa uma faculdade isolada? Ela está isolada do quê? Aí começava a explicar... Não, quer dizer, faz parte da universidade, mas não é da universidade. São coisas nossas. Eu ia explicar para um francês cartesiano. que pode ser, não sei, ao mesmo tempo. Uma vez eu tentei explicar... Eu e o Carlos Guilherme tentamos explicar nessa época. Eu sou burro. Pode ser, eu sou burro. Eu sou burro catedrático. Porque a revolução é história, a revolução precisa ser nação. Ação pode. O que que era uma lei que não pegou? Ele dizia, não, né? Ela é até borrogênia, eles falam. Não, não faz borrogênia. Existe tudo. Mas ninguém estava com conhecimento. Aí, depois de muita conversa, ele falou assim... Vamos parar. Eu estou com medo de entender. Eu tenho medo de entender o que chama a lei, que eu fico louco. Tudo bem. Nesses anos, um professor muito atuante de Marília, uma faculdade isolada de Marília, ele era professor falecido já, Amaral Lapa, que depois de Marília foi para a Unicamp. Depois de Marília, ele foi para a Unicamp. E ele era muito ativo. Então, como havia esse debate, ele resolveu chamar professores de São Paulo, de Minas, do Rio de Janeiro, no Sul. Montou lá uma coisa que promovia a faculdade. Era bom. Eu me lembro que daqui foi o professor França. Eu não fui. Quem mais que foi além do professor França? Ricardo Guilherme, nessa época, era estudante. Luís Timar era estudante. Jobson era estudante. Eu não lembro quem que foi com a professora França ali. O Nunes Dias, que era assistente com a professora França, acho que não foi também. a faculdade de história moderna. E o grande debate era entre São Paulo e Rio, que havia muito mais competição regionalismo em São Paulo. Naquela época, ainda havia, já estava desaparecendo em futebol, eu tornei o Rio-São Paulo. Matilde, o campeonato brasileiro. O Rio-São Paulo, o que achava? Bom, eu vou falar sobre isso. Uma das manifestações era a seguinte. A professora Lida Linhares, do Rio de Janeiro, de história moderna do Rio de Janeiro, passou por aqui. Eu fiquei conhecendo os dois assistentes, muito jovens. O professor Paul Kohn e o professor Hugo Weiss. Eles eram contra a história ibérica. Diziam que isso era um atraso, coisa reacionária. E o professor França, ao contrário, dizia que sim. E aí entrava, nessa discussão acadêmica, entrava Rio-São Paulo. Ficava uma delícia, o pessoal todo achando, que me dava a sanguinolência que ia sair. Eu me lembro que aqui também se debatia e o tom que dominava era que essa história de história ibérica é coisa do antigo instituto histórico, é uma posição conservadora, para não dizer que era sonar. Eu estava saindo, vindo e entrando na cadeira. Vejam, anos 60, já tinha o seminário de leitura de O Capital. O primeiro, o básico. Depois teve mais de vinte. Vinte não. Teveu uns quinze. Mas o básico, o primeiro, eu já estava lá. Eu era um filho de esquerda. Mas eu era de acordo com o professor França. Então, eles achavam isso esquisitíssimo. E me falavam de que eu dava. Eu dizia as minhas razões. Naturalmente, os adversos aproveitavam para dizer que era uma maneira de agradar o catedrático. Naquela época era da catedrática. O catedrático podia demitir a hora que ele quisesse, sem explicar para ninguém. O catedrático era dono da matéria e ninguém podia dar uma aula na matéria sem o catedrático autorizar. Ninguém podia fazer pesquisa fora daquele assunto. É a época da catedrática. Naturalmente, os adversos sempre são apóstolos. É o meu mal. O Sartre já deixou bem claro. L'un ver, são os outros. Perguntaram para o Sartre e outros. São todos os outros. L'autre. Muito bem. Lá houve um debate. Houve muitas outras coisas que eu não vou contar para outras vezes. Mas isso faz parte, não é? Estão gravando, não é? Mais um motivo para não entrar em detalhes. Há coisas que não se devem ter. Mas terminou em crise, como só ia acontecer no Brasil. Os professores fizeram uma menção ao Ministério. Não sei se ia ser votado no Congresso, a lei, dizendo que devia ficar para as universidades e as faculdades de filosofia, em particular, a opção. Podia não ter que ser obrigatória. Podia ter que ser obrigatória. Podia ter que ser optativa. A maior parte das... Que é uma solução bem brasileira. Que a maior parte das faculdades de não cursar, não existe. Existe um pouco. O que são as escolas de história de velho? Existe... Em algumas, existe optativa. Aqui é obrigatória. Até hoje. Por que estou lembrando nisso? Ah, não. Antes de passar, a última coisa. Nessa reunião, na qual o professor França era de História Moderna, mas foi também, e era o chefão, o professor Jorito Simão de Paulo, que era o diretor da faculdade, e o professor de História Antigo, que é uma habilidade política fantástica, não é? Passava essa história da faculdade para ver a dimensiva política do professor Jorito Simão de Paulo. Ele aproveitou e criou o Ampo. Criou o Ampo, da qual foi eleito presidente. Enquanto viveu, foi presidente do Ampo. Nós todos somos Ampo. Muito bem. Exposto. Ampo. Ampo, Associação Nacional de Professores Universitais de História. Associação Nacional de Professores Universitais de História. Ampo. Não era muito sonora a sigla, mas enfim. Terminado esse debate, eu fiquei pensando. Por que eu saia da França? De fato, era o professor França. Não era como os adversos, lembram-se como o catedral. É que o professor França argumentava muito bem. E eu me lembro. É um dos melhores professores. Ele sempre argumentou muito. Por exemplo, aquela questão que eu trato em outros trabalhos, da relação de história com as ciências sociais. Eu era muito xereta da queda. Você era Maria Antônia, não? Eu era aluno. Antes. Um pouco antes disso. Eu sempre perguntava para os professores. Eu frequentava muito os cursos de ciências sociais, filosofia, etc. Eu ia à tarde, de manhã à tarde, no curso de história. E ficava quase sempre. Ficava à noite. Eu ia assistir a aula ou de literatura, ou de filosofia, ou de sociologia. Eu era muito xereta. E a Maria Antônia tinha isso. A Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras. A gente tinha contato com todas as áreas. Era outro ambiente. Vocês podem ver isso. Há uma biografia sobre isso. Tem um livro que chama Maria Antônia é uma rua na contramão. O que é muito interessante dizer isso. Eu vou perguntar para todos os professores. Se a distinção entre história e ciências sociais é que história estuda o passado e as ciências sociais estuda o futuro, todos mudiam. Não. Absolutamente. Seja de história, seja de ciências. Todos diziam. Absolutamente. Pode-se fazer história do presente. E, atualmente, naquela época, não é muito maior. Atualmente, há história imediata. Da mesma forma que é possível fazer pesquisas sociológicas, ecológicas e tecnológicas do passado. Todo mundo ficava contente e eu fazia perguntas de solidariedade. Se não é isso, o que diziam? Ninguém dizia nada que prestasse. Com exceção do professor Frans. O que diziam eram dislexias, não é? Dislogias. Todos. Você não quer dizer que eles sejam ruins, não é? O professor Frans disse, grande problema. Nós vamos continuar pensando nisso há muito tempo. E, de fato, nós vamos pensando nisso durante o tempo. E, hoje, tenho várias ideias mais ou menos articuladas. Mas, infelizmente, não vou também mudar de assunto. Da mesma forma, eu faço essa saída, isso é uma estratégia. Deve mudar de assunto para que as pessoas continuem a prestar atenção. Ninguém aguenta uma hora e meia sem falar a mesma coisa, só fazendo um assunto. Então, a gente tem que sair, mas saber como é que volta. O professor Frans quer dizer... Não pode perguntar do que eu estava falando, porque isso desmoraliza definitivamente. Sai do assunto e foi perguntar do que eu estava falando. Aí perdeu a autoridade também. Ninguém leva mais a sério. Então, a exemplo disso, o professor Frans sempre dizia o seguinte. Ele era professor de história moderna. Não queria falar do Brasil, mas ele queria falar do Brasil. Então, ele fez a tese dele sobre o poder real em Portugal, a tese de doutorado. O poder real em Portugal é a origem do absolutismo. Que era uma forma de ter a ver com o Brasil. E, dentro do assunto da história moderna, a origem do absolutismo. E ele dizia... Isso porque eu acho, e ele escreve isso no prefácio da... Que nós não podemos entender o Brasil sem a história... Que nós não podemos entender... Ninguém... Eu sou um ponto de vista do historiador, claro. Nenhum historiador... Ninguém entende um país sem entender a sua história. Esse é o ponto de vista do historiador, que não é do cientista social. Exatamente. Ele dizia... Mas ninguém entende a história do Brasil sem entender a história de Portugal. E entender a história de Portugal é entender Portugal em geral. Nós devemos estudar Portugal. Não é só como país colonizador. Nós podemos entender. Nós somos o produto da colonização portuguesa. Nós somos o produto da colonização portuguesa. Os resultados da colonização portuguesa. Nós temos que entender Portugal. Nós temos que entender e estudar a história de Portugal antes da colonização. Antes da colonização. Mas não só. Depois da colonização. Nós temos que estudar Portugal no século XIX. E é mais longe. Acho que eu gostava. No meio de uma fase macia. Da mesma forma que os portugueses não podem entender a história de Portugal sem entender a história de Brasil. Coisa que eles fazem permanentemente. Mas tudo continua. Aos poucos é melhorar. Então havia razão que não era apenas interesseira em eu apoiar o professor Franco. Isso continua. Agora, como é que eu vejo isso daí pra frente? Essa ideia de que remete ao problema a um problema de história nacional em geral. História do Brasil é parte da história de Portugal. e é preciso fazer um intercâmbio de conhecimento nesse caso. Mas Portugal está muito ligado à história da Espanha. Há uma unidade da história da Espanha. Portugal pertenceu à Espanha durante um tempo. Há um problema do iberismo na história de Portugal. e mais ainda. Então, da mesma forma que é preciso entender para entender a história do Brasil, para entender o Brasil, entender a história da América portuguesa, pelo menos, da colonização espanhola na América, e fazer a comparação. Os grandes pensadores, intérpretes do Brasil, vou botar isso no fim, fizeram isso, pegam o Raízes do Brasil, do Sérgio Buarco, um ponto central. e no Visão do Paraíso, a América portuguesa e as Índias e Castela. O Sérgio Buarco escreveu o livro mais bonito, do Sérgio Buarco. Eu costumo citar os meus amigos economistas. O objeto do historiador é infinito. O que não é o de historiador? É todo o acontecer humano. Ao contrário dos cientistas sociais que tomam uma esfera da existência. Como eu dei aula há muito tempo na Faculdade de Economia da Unica, sou muito amigo, porque fui professor nos chefões lá, agora estão aposentando. Eu dizia para eles, vejam vocês, a crise dos paradigmas. Os economistas têm que fazer uma discussão teórica. Você não pode mudar de assunto, eles só podem fazer... Os historiadores, os historiadores, resolvendo o problema da crise dos paradigmas, mudando de assunto. em vez de estudar desenvolvimento, revolução, estrutura social, os amores, os odores. Coisas são interessantíssimas, importantíssimas. isso aparecem nos livros, não é? Falava para os meus economistas, meus colegas também. Economistas, inclusive de economia. Que coisa! Elementos de economia, princípios de economia, manual de economia. de um esforço genial, de imaginação, a riqueza das nações. Como o sujeito ainda por cima, chamava Adão, ele ficou o pai dele. Uma história. O nascimento do purgatório, visão do paraíso, o outono da Idade Média. Ele disse, vou parar para não humilhar. A história tem uma musa. Imagine uma musa da economia. Quem aqui ia ser a musa de economia? É isso. Um colega, meu querido de Cantina, ele falou, você tem razão, mas o único prêmio Nobel de história que existe é o do Douglas, se não me lembra agora. É um economista inglês que fez um livro sobre a revolução industrial. Douglas North. O único historiador que ganhou o prêmio Nobel foi o economista Douglas. porque eu dei razão. Só dá razão para ele um pouquinho. Também para ele. Mas vejam bem. O Roder, que é um historiador moderno, papo, o último livro que ele não terminou, que é belíssimo, que dá um titê de la fauna. Há um trechinho, não é? O primeiro. Ele foi muito criticado. Ele sempre dizia para os que iam fazer tese. Com ele, tinha que ser temática de longo de reino e de espaço. Sobou, que não gostava do Brodel, meu amigo. Sobou. Quando foi falar com o Brodel, que estava fazendo uma tese sobre a Revolução Francesa, o Brodel disse para ele, sabe que existe o Deport? Como é que não existe o Deport? Nunca mais falou com o Brodel? É outra história. E ele... Pierre Lillard, quando foi falar que ele ia fazer uma tese para a Catarina, eu falei, ele não vai pelo menos para a Espanha? não é? O Dr. Witt, o que é isso? Quando ele terminou, já estava aposentado, com o Carlos, começou a escrever em D'Alfitte de la France. Aí todo mundo caiu e disse, ah, voltou? De certa forma, ele responde no início, ele diz assim, quando ele faz a história da sua nação, se ele não fizer, ele tem alguma razão, o André tem alguma razão. E vejam como isso está ligado com o que eu estou falando aqui. Por que é importante a história ibérica? Por que é importante a história ibérica? Porque remete à formação. E a formação, à história nacional, é única. é um campo da história que é infinito, entre os campos da história. O que é a história nacional? É a história da nação. Já estou me lembrando. Aí, olha, essa minha licença não aumentando. No começo dos anos 70, quando eu comecei a ter orientando, um grupo muito bom, orientando-se. No meu curso, sempre havia outros professores que vinham assistir o curso para fazer crédito. Havia um colega nosso que já faleceu também, o Sr. Presidente, que estava vendo as coisas da história moderna, a nova história muito atualizada, ele dizia assim, Nação não habita no vocabulário do historiador. E havia aplausos. Eu estava tentando explicar. Fizeram um pouco teimosos, mas acabou dando razão. Você tem razão sem o que dizer. O que significa isso? Nação como categoria explicativa não existe. Nação como objeto de análise é outra coisa. Essa é necessária. Não só necessária. Nação... A historiografia nasce, primeiro, na Grécia, como história de um povo. O grego. Daí, do Renascimento para a frente, é a história da nação e do Estado. Isso domina até o século 19 e 20. É só no século 20 que há outros estudos de história. Mas é só recentemente que... Por isso que a nova história se apresenta contra a história política e depois ela voltou a fazer a nova história política. Mas, na realidade, há um problema de historiografia e de história da história. Saber por que domina a história política. Não há pouco tempo. Também... Esse é um grande problema. Mas também não vamos tratar aqui. Mas tem que levar em conta nesse campo. Então, o problema de história ibérica está ligado à nossa formação. Por que estudar a formação é importante em história nacional? Pelo seguinte. Porque todo trabalho de história corre o risco do historiador cometer o seu pecado mortal. O pecado do anacronismo. O que é o pecado do anacronismo? O pecado do anacronismo significa um pecado mortal, mas que as pessoas, por chamar o discípulo, não levam a sério. O anacronismo é a situação na qual o historiador, que sabe o que acontece, recorta um fragmento da vida humana num determinado momento, num determinado lugar. e tenta reviver a sério aqui, para criar memória. Ao fazer isto, ele sabe o que aconteceu depois. Os participantes não sabem. Ele tende, ao reconstituir, a atribuir conhecimento do que aconteceu depois aos protagonistas. e deforma a reconstituição. Ele tem que se esforçar por esquecer o que aconteceu depois, para não incluir na cabeça dos protagonistas esse conhecimento. Só que esquecer não é uma decisão pessoal. Não precisa ser psicólogo, nem psicanalista, nem menos sociólogo. sabe-se que a memória é um fenômeno social. O que nós esquecemos, o que nós lembramos, que a sociedade em que vivemos determina que esqueçamos tudo. seria muito fácil se a gente se acesse o que aconteceu. E lembramos. Todo mundo vive isso. Quer lembrar uma coisa, não esquece, não esquece. Deu um buraco. E aquela moça simpática que queria homilografia, que queria moça, sabe? Que jovem do santo, que tava dos livros até em alemão. Esqueci. Ou então, aquela maldita mulher que não conseguiu esquecer. Não é assim? Esquecer, lembrar, não é uma decisão fácil. Seria muito. Então, como é que fica? O Lucian Félio, que discute assim, diz que não fica. O historiador tem que estar atento para diminuir. Sempre... O historiador não pode fazer a reconstituição sem que o seu presente, isto é, o que ele sabe, interfira. Ele tem que fazer que interfira o mínimo. E... Esse é o verdadeiro... É o verdadeiro critério de valorização do trabalho do historiador. É tão melhor quanto menos anacrônico. Sem anacronismo, só Deus. Aliás, o fato do objeto do historiador ser infinito, a infinitude do objeto da história, tem uma consequência. Um livro que cobrisse esse objeto, chamado história, cobrisse esse objeto, que é todo o agir humano, de qualquer tipo, em qualquer espaço, e durante todo o tempo, só podia ser um, Deus. E o seu livro se chamaria Dieu et sonne-époque. Muito bem. Em face disso, temos que entender que os vários tipos de história, todos eles têm o problema da anacronismo. Mas, quando a nação é objeto de história, aí o problema é chegar ao limite. Por que chega ao limite? Porque a nação é um produto da história. As nações nascem e morrem. Mas elas querem se ver como permanentes, como eternas. Então, a única maneira de se ver como permanente e como eterna é ampliar a sua antiguidade para legitimar-se. Daí a história nacional ser sempre uma história com muito anacronismo. Vamos tomar o exemplo da historiografia francesa. Toda história da França. Só muito recentemente é que muda. A história da França começa na Galha Romana. A Galha Romana não tem nada a ver com a França. Não havia francês. Não havia francês. Aliás, o Júlio César, no De Belo Tálico, sabia disso perfeitamente. Ele começa com essa belíssima frase. Galha es de hominis divisa em partes tres. Quarum unam incólogue belge alien aquitane terciam qui, sorum lingua certe galinostri apelante. Como não estamos com a Universidade Católica, eu vou traduzir. A Galha está dividida em três partes. Das quais uma chamam-se, os outros três chamam-se belgas. Os outros aquitaneos. E o terceiro que se chamavam a si mesmo de celtas e que nós chamamos de gauleses. Quer dizer, o que é a França hoje eram três coisas totalmente diferentes. Muitos séculos depois, quatro séculos depois do século V, entre as muitas tribos, teve uma dos cicâmbulos que juntou duas outras, os alamanes, os neutrinos. E fundiu Numa e falou, agora, vamos chamar Fran. Esse sujeito era o mais forte. Chamava-se Prodobis. Prodobis. Mais forte. A palavra rei. A palavra rei, em alemão, por exemplo, König. O verbo König, poder, força, força física. Era o que batia nos outros. Era o chefe. Muito bem. Ele disse, eu libertei todos, agora todos são francos. Aí começou a França. Essa foi sumida. Foi dominando as outras. E acabou dominando. Não todas. Com o tempo, acabou dominando essas regiões. Essa é a história da França. O asterix, a história do asterix, é pura. O puro naturalismo. O que é 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 a França? Os meus netos... Os bisnetos já não acham mais graça nisso. Até os netos achavam muito. Muito bem. Então, vejam... Na história do Brasil, nós sabemos que o Brasil... O que é o Brasil? O Brasil é um Estado nacional. Nós sabemos que ele se formou como Estado Nacional durante o século XIX. Mas os que viveram a colonização não sabiam. Não sabiam. Então, a história da colonização do Brasil é feita contendo a história de um conjunto de população numa certa região que devia se transformar numa nação. Estava destinada a se transformar numa nação. Quando isso leva... O melhor problema da colonização é outro. Como que os habitantes daqui, de colonizadores, se transformaram em colonos? Como é que eles começaram a perceber que eles eram diferentes dos metropolitanos? Como é que eles começaram a achar que deviam se separar dos metropolitanos? Como é que a colônia se transformou numa nação que deu origem a um problema da independência? O primeiro problema teórico da independência é que só tem o evento de independência países que foram colonias. Essa é a primeira coisa para discutir. Países que não foram colonias não têm independência. Qual é a data nacional da próxima revolução? Qual é a data nacional dos países onde houve colonização do Novo Mundo, do Alasca até a Patagônia? Dependência. Dependência. Mas se tornou independente. A teoria da dependência aparece no Chile, na América Latina. Não é por acaso. Não é por acaso. Vejam, portanto, na história do Brasil, começa a ver a colonização como algo destinado a ser. Qual é o problema teórico que há? Toda história, tema de história, tem que ter três recortes. O primeiro é o recorte lógico. O que aconteceu? O segundo é o recorte cronológico. Quando aconteceu? O terceiro recorte geográfico ou territorial, que é onde aconteceu. Mas tem que ser nessa ordem. Não pode inverter a ordem. Os estudantes semipresos. Não pode por quê? Que autoritarismo é esse? Não pode porque atrapalha tudo. Porque foge do problema. Vejam bem. O anacronismo em história nacional aparece... Primeiro, faz o recorte geográfico. Recorta-se ao território atual. Diz em seguida que história, o recorte atual do Brasil. O que é a história do Brasil? de todos os acontecimentos que se conhecem através de registros de qualquer natureza, arqueológicos, escritos, falados, de qualquer coisa, que aconteceram dentro desse... Pronto. O primeiro acontecimento é a chegada do Cabral. É a chegada do Cabral. Então, a carta de Caminha passa a ser vista como... A viagem do Cabral ser vista como descoberta... Descoberta de uma coisa que não existia. Não havia brasileiros? Não havia descoberta do Brasil. Não estava encoberto? Não podia ser descoberto. E a carta passa a ser vista como certidão de batismo do Brasil. Da mesma forma que a literatura brasileira começa uma carta de pervaso de Caminha, porque, por uma coincidência enorme, o Escrivão funcionava. Era um grande escritor. Infelizmente, deixei um pouco para vocês. Leiam todo brasileiro. Obrigado por ler a carta de Caminha. São 12 páginas maravilhosas. É um documento fantástico. Muitas vezes, sempre se acha coisas novas. Ele era um grande escritor. Então, é o nascimento da história de João Antônio Tânio. Em 1959, dizia não. É manifestação literária. Mas não é a história brasileira. A história brasileira é outra coisa. Isso é o mesmo problema. Só que, em geral, e no caso específico da literatura. Então, veja bem. O problema da história do Brasil, como de qualquer história nacional, da formação. A nossa formação é colonial. Por exemplo, essa não é a formação da França. A França, como Estado Nacional, é uma junção de feudos. Totalmente diferente de Portugal. Portugal é um feudo que se chamou de um reino, que é o oposto da França. Não era um Estado. A primeira nascia de Portugal. É um reino feudal. É com a Revolução de Abís, no fim do século XIV, que começa a transformar... Aquele reino começa a transformar em um Estado. Isso é o oposto do Brasil. E a nossa relação com eles, não só de diferença, mas é muito complicada. Porque os portugueses, porque Portugal, nós somos colônicos de Portugal. eles foram metropolitanos. E o Brasil foi colônia deles. E já começa a complicação. Para chegar, para voltar naquilo que o Brasil só fez a visita. Nós temos... Nós só podemos entender o Brasil através da história. Nós só entendemos a história do Brasil, se não falava, se não aguardava. Porque eles estudam a sua formação, como qualquer outra nação. E, por isso, nós precisamos entender a história do Portugal para a energia do Brasil, como eles precisam. Esse final é que é preciso que mais tarde voltar. Então, vejam bem. Remete à questão da formação colonial. Eu não vou falar aqui da formação colonial, porque isso já falei muitas vezes, e vou falar nessa questão da independência. que eu estou falando em vários momentos, sempre procuro mudar um pouco, como na época do bicentenário, de 1999 até 2001, falava sobre o problema do milênio, e falei em vários lugares, não é? Sempre mudava um pouco. Agora, com a questão da independência, estou sempre voltando ao fundamental. O que é fundamental nessa análise da colonização? Primeiro, o fenômeno da colonização foi o fenômeno fundamental na época moderna, no século XVI e XVII. ele só se deu. Esse trauma está ligado a uma das características fundamentais da época moderna, que é a interpenetração das... a palavra é horrível, mas... é o desinsulamento das culturas e civilizações. Até o século XV, as civilizações e culturas dão uma riqueza fantástica até hoje. não é que não tivesse nenhum contato, mas era muito pequeno contato. A partir daí, o contato começou a... depois um terceiro e termina agora, com essa magnífica globalização que está nos matando a todos. a China. A China ficava famosa. Querido a China. Marca um pouco. aqui na América, os... impressionou os espanhóis, os conquistadores, como que havia pouco contato entre os alínguos, os aztecas, havia um pouquíssimo a respeito de línguos. um grande império do sul, que também contou um sol, uma coisa assim. E não tinha nenhum interesse. Isso facilitou enormemente a conquista espanhola. Também é um assunto... E assim por diante. Foi o desinsulamento da civilização. Esse desinsulamento tem uma característica. não foi de que todos começaram a se relacionar entre si, não. Tinha um centro e uma periferia. São os europeus que começam a pôr os vários em contato. Às vezes, pela violência. Por exemplo, a África, os africanos, entram em contato, através do tráfico. Bota para a América. Colonização pela violência houve na América. Por isso foi chamado Novo Mundo. Por isso, as várias partes da América, colonizadas pelos vários estados que estavam se formando na Europa, davam nome de novo. Nova Milaterra, Nova Espanha, Nova Granada, Nova Lusitânia. Tem muitos... Tem muitos... Quer dizer, era vista como europeização. A europeização é sinônimo de cristianização. Aí tem vários tipos de colonização. No resto, no Oriente, foi só entreposto comercial. Não passou... Era vista... Era vista... A criação de uma nova sociedade. Era vista como europeização da América. Mas, na realidade, era a negação da Europa. Porque a evolução na Europa num sentido e na colônia é outro. Eu não posso entrar em detalhes daqui, mas eu quero chamar a atenção para que... O sistema de relações entre as metrópoles e as colônias... Se nós tomamos o conjunto das metrópoles e o conjunto das colônias, é um sistema que leva... Não dá para desenvolver aqui... A expansão do trabalho forçado, servil ou escravo, na periferia. Enquanto, no centro, o regime de trabalho evolui de trabalho servil para o trabalho assalariado. Mas, no período, na época moderna, que domina, não é nenhum nem outro, é o trabalho do produtor independente. Possui as linhas de produção, é o camponês e o artesão. No mundo colonial, o que... O novo mundo, o que predomina é o trabalho compulsório. Tem todo tipo de trabalho, mas é o trabalho compulsório e, com o passar do tempo, cada vez mais compulsório. O trabalho escravo é o limite do trabalho compulsório. É quando o próprio produtor é propriedade do senhor. Não há mais do que se apropriar. Nesse sentido, a evolução não é só diferente entre o centro e a periferia. É o oposto. É o oposto. E isso tem a ver com a criação de... Essa contradição tem a ver com as... Pode se transformar em tensões que podem chegar a conflito. Quando chega no fim do século... No fim do século XVIII, essas contradições, tensões e conflitos, estão chegando a conflitos, se manifestam em todo o mundo ocidental, no centro e na periferia. Na segunda metade do século XVIII, na Europa e na América, há duas vertentes. As reformas. As reformas da política colonial e do absolutismo na metrópole. É a época dos déspotas esclarecidos. Que é uma expressão fantástica, porque ela é contraditória. Se é déspotas, não é esclarecido. Se é esclarecido, não é déspotas, não é déspotas. Que é exatamente a postura desse. É preciso do Estado absolutista forte para fazer a mudança. E, ao lado de um, ao lado, a tensão, o conflito e a revolução, a reforma e a revolução dos dois lados. Entre 1750 e 1848, lá nos dois lados se dá a separação. A nossa, eu estou sintetizando muito, precisaria ser discutido depois, mas a nossa independência, a nossa independência, se nós tomarmos o conjunto, ela foi, ela não é desimportante. Uma colônia virar uma nação, qualquer que seja a permanência do sistema de dominação, o fato de deixar essa colônia é importantíssimo. Mas é preciso comparar, saber, quem é que fez a independência? É o senhor de arte colonial. A classe dominante da colônia. É a classe dominante da colônia. E o problema, era separar-se da metrópole, que monopolizava, que explorava, porque o sistema funciona para a acumulação primitiva no centro. O problema dessa elite é uma colônia, quando diz a política e social. É uma situação na qual a classe dominante não é a elite dirigente. A elite dirigente é a metrópole. A independência, em toda parte, foi realizada pela elite, pelo senhoriato colonial, que se independizou, autonomizou em relação à metrópole, mantendo a dominação social interna. Mantendo a dominação social interna. Não é uma coisa fácil de fazer. Porque, vejam, as tensões que chegam a conflitos, o Rio, em toda parte da Europa, é aqui. nas colônia, em determinados momentos, domina, na metrópole, a tensão interna. Do que? A tensão entre a metrópole e a colônia. Por exemplo, a França. A Revolução Francesa, no meio da Revolução Francesa, a Revolução dos Escravos no Haiti, tomou o poder e a Assembleia Convenção na França aceitou. Contra os colonizadores franceses, que tinham representantes lá e protestaram o tempo todo. Essa situação em que, na metrópole, dominou, o conflito intermetropolitano é mais forte do que o conflito entre a metrópole e a colônia. A situação oposta é, o que nos interessa mais, quando a tensão interna na colônia é maior, mais forte, do que a tensão entre a metrópole e a colônia. Só um caso. É o Haiti. Na época, chamava-se Sandomaonca. A Revolução dos Escravos liquidou-a com a dominação. É um caso limitro, em que a classe dominante é eliminada fisicamente. É o único caso. Há um outro caso em que predomina essa tensão, mas a colônia não é tão... A revolta vinda de baixo não é tão forte que ela perde, nem se torna independente. É Cuba. É Cuba. Entre esses dois casos, a maior parte da América, o que domina não é a tensão interna, é a tensão antimetrópole e colônia. E há uma avaliação de casos que não dá para examinar por muito. só quero dizer o seguinte. O problema da camada dominante das elites coloniais, do senhoriatto colonial era a autonomização em relação à metrópole e em relação à manutenção da à dominação interna. O sistema de dominação interna. Quando isso é institucionalizado, no caso da escravidão, é só manter a escravidão. Está... Se a revolução não vem de baixo, do próprio industrial, ou ela vem de baixo e é dominada, como em culpa. quando o que domina são vários graus, quando não há essa situação da instituição que resolve o problema. Há várias formas de servidão. Quando... Estou falando da América espanhola, é claro. Quando o... A resistência da metrópole é maior. E a base... Tem de escravo também. A maior parte é de servos. Você pode mobilizar para baixo. Você não pode mobilizar escravo, porque depois ele usa a arma para matar o senhor. Os servos, se você o liberta... Radicaliza. Isso leva a uma divisão, porque a camara dominante com a independência quer manter o controle sobre outras formas de servidão disfarçada. É o que ocorre na América espanhola. E é o que explica que a América espanhola virou 21 países e o Brasil ficou a grande unidade. Não é porque os portugueses eram maravilhosos. Não é porque os portugueses eram maravilhosos. Da mesma forma... Veja... A radicalização leva à república. Quando mantém a escravidão, pode ser república e escravidão como nos Estados Unidos. Ou monarquia com escravidão como no Brasil. Ou na América espanhola. É república sem escravidão. Quer dizer, o controle da força de trabalho pela camara dominante é o critério. Isso aparece na história da vida, do estado de vida do libertador, Simão Bolívar, que foi sendo traído pelos seus sucessores. Ele queria fazer primeiro toda a América, depois a Nova Granada, tinha uma anfitiologia. Cada vez que ele passava para ir e libertava outro lugar, o general que ele deixava no lugar, o traía. Ele está no meio da vida, ele está voltando para... A ideia dele era voltar para a Jamaica e começar tudo de novo. Morreu por causa do outro. Tem um romance do Gabriel Garcia Marques que se chama o general em seus laberinos. É uma beleza que mostra bem isso. Finalmente, o Brasil foi a fórmula mais conservadora. Ao mesmo tempo um ajuste... É curioso como que, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, a figura máxima da independência dos dois caros, o Thomas Jefferson, nos Estados Unidos, e o José Bonifácio, aqui no Brasil, ambos perceberam o problema. O José Bonifácio, o Thomas Jefferson, tem um folheto chamado Notes on the State of Virginia. Ele era Virginia. Senhor escravo. Ele diz claramente que é uma contradição a independência como liberdade, como libertação e a proteção do escravo. Mas temos que fazer isso. porque senão não haverá Estados Unidos. O que ele quer dizer? Algumas das colônias não querem independência. A esse preço elas não querem. Não serão Estados Unidos. A mesma coisa diz o José Bonifácio. Ele não se conhece. Não há indício de que nenhum tenha conhecido o trabalho do outro. O José Bonifácio fez instruções aos deputados brasileiros que iam participar das cortes da Revolução do Porto em 1821. Nessas instruções ele diz claramente que é uma contradição, uma incoerência à independência como libertação e manutenção da escravidão. Mas nós não cometemos essa incoerência. Não haverá independência. Olha a diferença entre os dois. Lá ele diz que não haverá independência de todas as colônias. Aqui ele diz que não haverá independência nenhuma. Porque no Brasil a escravidão era em todas as capitanias. Não a escravidão, o escravismo. A escravidão havia em quase todas. A gente sabe qual é a diferença. A escravidão é uma instituição social, um regime de trabalho. O escravismo é um sistema econômico. É quando esse regime de trabalho domina amplamente, no mínimo, 80% da força do trabalho. Nos Estados Unidos, são as colônias do Sul. Do Delaware para o Sul, é escravismo como no Brasil, como nas Antíquias. O que houve... Há uma outra diferença entre os dois. Os dois líderes percebem a contradição. Era visto. Era visto até hoje. É o mesmo problema. Quando há poucos anos atrás, os manifestantes do movimento negro nos Estados Unidos protestaram com o Trump, que eles tinham que tirar a estátua, a cavalo do general Grant, em uma cidade da Carolina, em uma das colônias do Sul. E os... Os brancos falaram, mas o Flamengo não queria. Ele falou, não, mas ele era defensor da escravidão. Eles falaram. E o... O Trump, que estava na sala... No fundo, estava Washington. Vários do Washington. Ele falou, mas ele também era... Aí os outros caras atrapalhavam. É o mesmo problema. Agora, vejam os dois grandes líderes que afastaram. E o Zabonifácio. Eles se distinguem também, o que fazer com os escravos, com a escravidão. O Zabonifácio diz, não, a gente vai... Vai... Abolindo aos poucos, parcialmente, e vai integrando a população ex-escrava. Que é o que aconteceu com uma lentidão inadmissível. E que continua, até hoje, não. Não se concretiza. A coisa americana é diferente. Ele falou assim, não, mandamos de volta para a África. Isso não foi uma guerra louca, nem coisa nenhuma. Criou-se um Estado na África chamado Libéria. Como foi criado no governo do presidente James Monroe. A capital chamou a Monrovia até hoje. E começaram a mandar de volta. Não foi porque os negros americanos começaram a pôr fogo na vida. Não voltamos. Não, não criemos juros. Não precisariam uma força, agora temos que levantar. Aí, até hoje, continua o problema. Esses problemas não foram resolvidos. Isso não quer dizer que a independência não fosse importante. Foi importante. Mas ela não é ideal. Porque o que é o ideal? Você tem que se precisar qual é o ideal. Esse é outro problema. Nesse sentido, é que nós começamos a ver que a posição do Brasil nesse conjunto, para entender, é preciso comparar o Brasil com a América Espanhola. Comparar Portugal... O senhor França tem razão. É preciso entender a história de Espanha, a história de Portugal, a história da América Espanhola, pelo menos. E a história do Brasil. Por isso, deve ter cursos de construção. Nós temos que ter um perfil diálogo. A nossa... Isso está ligado à nossa... à nossa... relação com Portugal. É muito doido, é muito complicado. Eu tenho um amigo, professor Sturr Schwartz, provavelmente, o mais importante medievalista, brasilianista dos Estados Unidos. Ele me falou... O senador, você tem a linha de ficar falando que o Brasil e o português são diferentes. Nós também falamos, fazemos piada contra outros em inglês. Eu disse a ele, vocês vão para a Inglaterra, conta piada contra o português, para os portugueses, e se eles não acham graça, fica bravo. Só faltou dizer, mas vocês aí não cabem. Eu falei, eu fazia isso o tempo todo. Eu conheço muito bem o que estou a ouvir lá. Adoro. O que eu estou fazendo? Estou contando uma piada dele, porque eu tenho a portão do português. Estou achando ruim que o senhor não acha graça. Nossa relação é muito diferente. Isso tem a ver com a posição do Brasil no processo de independência. Porque, na colonização, as colônias, em geral, funcionaram como alavanca com o desenvolvimento das metrópoles. O Brasil também. tem uma série de confusões aí. Porque essa questão da acumulação produtiva não quer dizer que aquela colônia, quer dizer, as colônias do Novo Mundo incentivam o desenvolvimento da Europa. Porque há uma competição entre as metrópoles. e uma competição comercial. O centro dessa briga para explorar as colônias é o tráfico negreiro. É o tráfico dos viventes. De forma que, por exemplo, isso aumenta a confusão. os portugueses, se diz assim, na época moderna, Portugal não era um dos países mais atrasados. Essa coisa de dizer se nós fôssemos colonizados pelos ingleses, nós seríamos os Estados Unidos. Isso é um turismo completo. Portugal era tão ou mais desenvolvido no século XVI do que invaterra. Não era um grande país. Também não era um dos mais atrasados. Quando chega no século XVIII, porque até ao longo da época moderna está atrasado, porque não se industrializa. Então, o problema é por que não se industrializou. Os historiadores portugueses têm uma explicação fantástica que eu adoro. Porque não explorou o Brasil. E o problema é o senhor. Vocês estão negando o problema. O problema é por que, apesar de explorar o Brasil, não se industrializou. Esse é que é o problema. Ah, não, não é bem-estar. Tá, tá, tá. Uma vez que me cruzasse uma conferência lá na Universidade de Lisboa, e eu estava ali passeando, e eu falei, não, não vou. Não, não vai. Fala sobre o quê? Fala sobre o que você quiser. Pode anunciar. A independência do Brasil. Acha-se que convém? Foi lá. Foi um debate que não terminava. Mas, quando vocês voltaram a passar esse problema, vão tomar um bom vinho e tudo. Eu me lembrei da frase do que o senhor Bernard Shaw disse que os Estados Unidos, os norte-americanos e os ingleses são dois povos separados pela mesma língua. Os brasileiros e os portugueses são dois povos separados pela mesma língua. Porque a nossa relação com ele é diferente. Por que que é diferente? Porque o Brasil não foi só importante para uma relação com Portugal. Para alavancar o povo. O Brasil era fundamental para a existência de Portugal. A existência de Portugal. E o argumento é o seguinte. Já fazendo isso várias vezes, portugueses têm uma enorme... Dizem que está certo, mas esquecem no dia seguinte. 1640. A época da restauração portuguesa. É uma das datas nacionais de Portugal. O primeiro é quando o feudo se transforma num rei. O outro é a restauração quando deixou de ser parte da Espanha. Quer dizer, o país corre a data. É uma restauração. É uma coisa muito complicada. É uma coisa muito complicada. A data nacional portuguesa é a restauração. É uma coisa conservadora. Muito bem. Na mesma época, a Andaluz, a Catalunha, tentou separar. A guerra de Portugal contra a Espanha demorou 28 anos. Só em 1668 é que a Espanha reconheceu a independência de Portugal. É preciso entender isso porque a senhora não entende nada da história do Brasil no século XIX, no século XVII. A Espanha, 28 anos de guerra. A verdade é que não era a guerra total. Era só no verão. Era uma campanha por ano. A Cataluña é maior que Portugal. A Cataluña tem mais unidade geográfica do que Portugal. Só que Portugal, cada província de Portugal se parece mais com a província espanhola que está a leste do que com a província portuguesa que está a norte. O Alentércio se parece muito com a Andaluz e muito pouco com o Douro. E vai por aí a porta. A Cataluña é maior, tem mais unidade geográfica, a população é maior que a população. Tem uma cultura própria, uma língua tão diferente. Não é ilusão. Pensar que parece que o português não entende nada. O brasileiro que vai lá falando português não entende nada e ninguém entende nada. A verdade é que ultimamente não se tem falado muita coisa importante, mas... Então, veja, a Cataluña era apoiada pela França, que fica ao lado. Portugal era apoiado pela Inglaterra, que tem que tomar um navio. A Cataluña ficou subordinada e Portugal ficou independente. Isso fez um grande soldador português, Oliveira Martins, do século XVII. Ele adora falar para os portugueses. Tem que reconhecer porque era um grande soldador português. Portugal é um país condenado a ser independente. É um país condenado a ser independente. Mas eu me pergunto, o que Portugal tinha e a Cataluña não tinha? O Brasil. O Brasil é importante. Isso faz com que a nossa relação com os portugueses seja muito diferente. É uma relação de briga de família. É preciso de psicanálise para... Os portugueses têm uma série de privilégios aqui no Brasil. Só muito recentemente, aqui acabou... Nos aeroportos, estava comentando aí o... O Jaime Cortesão. O Jaime Cortesão. Quando ele veio fugindo da ditadura do Brasil, entregou o passaporte. Naquela época era como anos 40. Ele chegava, entregou o passaporte e falou assim, esteve em casa. Leveu um susto. Falou... Eu chego em Lisboa e me ponho na cadeia. Agora não saio mais daqui. Até recém. O que fez mudar no Brasil foi o narcotráfico. Estavam usando essa coisa dos... Não examinar, passar quantos portugueses para o narcotráfico chegar no Brasil e depois ir para a Europa. Foi isso que fez com que acabassem. Como assim há outras coisas? Na época da imigração, os portugueses tinham vantagens incríveis. O governo da Itália, o governo da Espanha, protestavam. Os brasileiros diziam assim, não, é porque falar português é mais fácil de... Não há nada disso. É porque eles chegam com o computador em casa. Estão em casa. Eu me lembro de uma vez que se discutia no SEBRAP os estudos de imigração no Brasil. Esticam com uma conclusão muito curiosa, um problema curioso, que os estudos sobre a imigração... Eram muito poucos os estudos sobre a imigração dos portugueses. Havia dezenas de estudos que estavam fazendo levantamento bibliográfico. Dezenas de estudos sobre a imigração italiana. Até sobre os turcos, libandeses, alemão, poloneses, portugueses têm uma importância enorme. Até que alguém falou assim, é porque os portugueses não são nem imigrantes. E quem presidia a reunião, o então sociólogo Fernando Henrique Cardoso, quer explicar o assunto. Aqui estão discutindo estudos sobre a imigração. Eles não são imigrantes, não tem isso. Qual é o problema? Qual é o problema? São e não são imigrantes. São e não são. É muito curioso. Agora está mudando um pouco isso. Porque agora tem mais brasileiros em Portugal do que portugueses daqui. Olha as inversões, as confusões. Essas são muito engraçadas. Eu estava em Portugal numa época em que havia um problema dos dentistas em Portugal. Os dentistas portugueses estavam reclamando furiosamente que os dentistas brasileiros em Portugal tinham privilégios. e, então, um dentista brasileiro, tinha uma certa liderança lá na comunidade, deu uma entrevista no jornal muito engraçada assim. Aliás, esse país já tem uma tradição de perseguição dos dentistas brasileiros. Começou com o Tiradentes. Então, isso está ligado, finalmente, ao nosso problema de identidade. Não há nenhum país que eu conheça onde o problema de identidade seja tão confuso com os brasileiros. Isso é outra coisa que os estrangeiros não percebem. Ficam dizendo que têm essa mania de que vocês são diferentes. em todo o país. Não existe uma bibliografia específica sobre a identidade dos brasileiros, sobre a interpretação da França. Eles falam para essa bibliografia. Isso é história da França. Isso é história da França. E quando é um ensaio, comparando, é normal. Interportação dos Estados Unidos. Uma bibliografia é uma discussão interminável. O Brasil é mesmo? O Brasil é mesmo? Por quê? Nós somos muito... Nós somos... Coisa nossa, não é? Quando... Alguém... Pergunta... Alguém tenta descobrir o perfil do brasileiro. A cabeça. Mar de Andrade. O que ele descobre? A Kuna Lima. O herói sem nenhum caráter. O pessoal começou a dizer que era sufeito de mau caráter. Aí o Mar de Andrade explicou o que eu queria dizer. Ele é encaracterizador. Você não tem por onde pegar. Somos um povo de uma Kuna Lima. Até mesmo por isso que os estrangeiros gostam tanto do Brasil. Não é poder demais. Obrigado. Obrigado. Amor. Graças. Obrigado.